A solução pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui é só vir pegar A solução é alugar o Brasil Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora, agora é free Vamos embora, dá lugar Pros gringos entrar Pois esse imóvel tá pra alugar Vamos falar de um dos momentos mais importantes da nossa história O momento em que parecia que o Brasil se preparava Para uma independência de caráter político Mas também econômico Mas acaba consolidando A sua condição de uma economia Submetida aos interesses do capital estrangeiro Estou falando do que? Da fuga da corte portuguesa para o Brasil E do governo de Dom João O chamado período joanino de 1808 a 1821 A primeira pergunta que surge é Por que que Dom João Por que que a corte portuguesa foge para o Brasil? Estamos no contexto das chamadas guerras napoleônicas Napoleão, no seu projeto de expansão territorial Tendo a Inglaterra como grande empecilho Vai buscar enfraquecer a economia inglesa Decretando em 1806 o bloqueio continental Ele proíbe todos os países da Europa continental De Portugal à Noruega De praticarem o comércio com a Inglaterra E como é que fica Portugal nessa situação? Pessoal, Portugal Há muito tempo já dependia Comercialmente e financeiramente da Inglaterra Não vai acatar ao bloqueio continental Dom João não vai dizer nada para Napoleão Mas o fato de não dizer nada E continuar comprando na Inglaterra Significa que ele está desacatando Napoleão E é por isso que Napoleão envia tropas Para invadir Portugal É nesse contexto que Dom João Vai se aproximar da Inglaterra E vai promover a fuga da corte portuguesa Para o Brasil A Inglaterra vai fazer a escolta da fuga da corte Mas ela exige em troca o quê? A Inglaterra vai exigir uma série de privilégios Econômicos e comerciais Na chamada Convenção Secreta de Londres A viagem Ela deveria durar cerca de 30 e poucos dias Mas acaba durando 54 dias Houve tempestade no meio do caminho As embarcações foram mais para o norte Que deveriam Tivemos crise de vômito Epidemia de piolho E deveriam aportar primeiro no Rio Mas chegaram primeiro na costa do Nordeste E resolveram aportar em Salvador Ficaram 40 e poucos dias em Salvador Até chegarem finalmente no Rio de Janeiro E é aí que Dom João então Vai estabelecer o seu governo no Brasil Quando a gente fala do governo Dom João É preciso pautar o quê? Medidas econômicas, medidas culturais E medidas políticas E além disso Vamos ter uma revolta importante nesse contexto Então vamos falar dessas quatro coisas Medidas econômicas Atendendo às exigências inglesas Dom João vai decretar A abertura dos portos às nações amigas E com isso Acaba o monopólio comercial de Portugal Sobre o Brasil O Brasil é livre para praticar comércio Com outros países além de Portugal O monopólio comercial A principal característica do pacto colonial Está desfeita O Brasil já não se comporta mais Como uma colônia tradicional Além disso O Dom João vai revogar Vai anular o alvará Assinado pela sua mãe A rainha Dona Maria I Lá em 1785 Ele anula o alvará Que proibia a produção industrial no Brasil E vai assinar um outro decreto O chamado alvará de liberdade industrial O Brasil é livre para produzir manufaturas Dom João cria até o Banco do Brasil Que tem como um dos seus objetivos Fomentar a produção industrial Mas por que que o Brasil Não consegue se industrializar? Por causa da concorrência inglesa Que vai se tornar ainda mais desproporcional Ainda mais desigual A partir de 1810 Quando Dom João é obrigado A acatar a mais uma exigência inglesa Dom João assina o chamado Tratado de Comércio e Navegação de 1810 Que estabelece o que? Produtos ingleses vão entrar no Brasil Pagando taxa de apenas 15% Produtos portugueses 16% Outros países 24% O Brasil não vai ter condições de concorrer com a Inglaterra Por isso o sonho inicial de industrializar o Brasil Não conseguiu ir muito adiante Muito bem Além disso O Dom João vai assinar o Tratado de Amizade e Aliança Também em 1810 Também por exigência inglesa Nesse tratado Dom João se compromete A extinguir A abolir O tráfico de escravos Num prazo de 15 anos Por que os ingleses queriam isso? Será que era uma visão humanista inglesa? Não Os ingleses queriam na verdade A transição do trabalho escravo Para o trabalho livre assalariado Porque mão de obra livre assalariada Tem poder de compra E com isso os ingleses teriam aqui Uma ampliação do seu mercado consumidor A corte portuguesa Chega no Rio de Janeiro São entre 10 a 15 mil pessoas Como abrigar essa gente? Dom João vai desabrigar cerca de 2 mil casas Essas casas recebiam um carimbo na porta Com a sigla PR Querendo dizer que agora eram propriedades Do príncipe regente Dom João A população ironicamente criticou isso Chamando o PR de prédio roubado Ou põe-se na rua Outra medida de Dom João Para adaptar o Rio a chegar da corte É criar no Rio Todo um aparato burocrático Com vários órgãos administrativos E também vários órgãos culturais Vamos ter biblioteca Faculdade Museu Escola de Belas Artes Jardim Botânico Imprensa Regia A criação do primeiro jornal Que é a Gazeta do Rio de Janeiro Tudo isso para criar um ambiente favorável A aceitar A receber essa corte no Brasil Agora Quando a gente fala que A França invade Portugal Ela não faz isso sozinha Napoleão faz isso em parceria com a Espanha E Dom João vai revidar justamente Essa aliança Entre França e Espanha Para invadir Portugal Como? Dom João vai invadir A goena francesa Em 1809 E mais tarde Invade a banda oriental Que seria hoje O Uruguai Em 1815 Acontece um fato Marcante na história A derrota definitiva De Napoleão Na batalha do Waterloo E logo depois disso Os países que vencem Napoleão Inglaterra Áustria Prússia E Rússia Mas também a França agora Vou organizar o chamado Congresso de Viena Onde acontece a restauração Das monarquias Dos tronos Das dinastias Que foram destronadas Por Napoleão Acontece que O que aconteceria em Portugal? A dinastia de Bragança Seria restaurada Só que o Congresso de Viena Diz o que? Que Dom João Deve voltar a governar Portugal Sim De Portugal Mas Dom João Não queria voltar pra lá não E sabem por quê? Olha só Ele abandonou seu povo Ele fugiu às escondidas Quando os franceses invadiram Ele tirou da burguesia portuguesa O monopólio comercial Sobrasil Ele deu aos produtos ingleses Impostos muito mais baixos Do que qualquer outro Inclusive Impostos mais baixos Que os produtos portugueses Os portugueses odiavam Dom João Dom João sabia disso Ele traiu seu povo Ele não queria voltar pra lá Mas a questão é Como governar Portugal De Portugal Sem voltar pra lá Ele vai encontrar uma solução Dom João Vai elevar o Brasil A condição de reino Unido A Portugal O Brasil agora Também é Portugal O reino unido De Portugal Brasil E ao Gafes E se ele tem que governar O reino de Portugal De Portugal E o Brasil agora É reino junto com Portugal A sede do seu governo Vai ser no Rio de Janeiro Certo? Isso deve ter provocado Claro Um ódio maior Dos portugueses Muito bem E a gente deve estar pensando O seguinte Nossa Agora o Brasil Não é mais colônia O Brasil é reino Junto com Portugal E a sede desse reino Não é mais Lisboa É o Rio de Janeiro Nossa A vida deve ter mudado muito Melhorado muito Pra muita gente, né? Olha A vida melhorou Sim Pra quem era comerciante No Rio de Janeiro E pra quem era produtor Nas áreas mais centrais Próximas ao Rio Tô falando do eixo Rio-São Paulo-Minas Agora Nas províncias mais periféricas A coisa piorou Por dois motivos A tributação aumentou Os tributos Os impostos são muito mais altos Isso dificulta a inserção Dos nossos produtos No mercado internacional E tem um outro detalhe Com a abertura dos portos Nós temos a entrada De produtos estrangeiros Que vão concorrer Com produtos brasileiros Isso acontece, por exemplo Com a economia pernambucana Olha só O açúcar Que os pernambucanos produziam Sofre a concorrência Do açúcar vindo da Jamaica Que agora entra no Brasil Com a abertura dos portos E o algodão Que se produzia No interior de Pernambuco Inclusive também no Maranhão Vai sofrer com a concorrência Do algodão produzido No sul dos Estados Unidos Isso provoca a ira Dessa elite agrária De Pernambuco Que também motivada Por alguns ideais iluministas Vão tramar uma revolta Uma revolta Que quer tornar Pernambuco Um país independente Da dinastia de Bragança E quer criar ali Um regime republicano Temos aí uma forte participação De padres É a chamada Revolução Pernambucana Também conhecida como A Revolta dos Padres E essa revolução Vai ser fortemente reprimida Pelas tropas de Dom João E com isso Termina o terceiro principal Movimento separatista Do período colonial Junto com a Inconfidência Mineira E a Conjuração Baiana E quando é que termina o período joanino? Quando em 1820 A burguesia portuguesa Vai exigir A volta de Dom João Para Portugal Com o objetivo De recolonizar o Brasil Acabar com a abertura dos portos Reestabelecer o monopólio comercial E colocar o Brasil De novo Na condição de colônia É isso que faz Dom João Voltar para lá Para não perder o trono E ele faz isso Em 1821 Curiosidade Quando Dom João Está embarcando no navio Junto com ele A sua esposa Dona Carlota Joaquina Antes de entrar no navio Tira o seu sapato Entra no navio Pega o sapato E bate E diz Dessa terra Não quero levar Nem o pó do chão E assim foi embora O Dom João Que colocou a nossa economia Nas mãos Da economia britânica Consolidando a posição do Brasil Como uma economia Vulnerável Ao capital estrangeiro Essa foi a aula de hoje Não esqueça de olhar aqui no link A aula escrita O simulado E por favor Caso não tenha ainda Se inscrito no canal Vai lá Se inscreva E curta o nosso vídeo Tchau, tchau